Oi, Genro, tudo bom, avô? Sou gringa. Nossa, saudades, filho. Como é que você tá? Tudo bom. Isso, olha aqui, trouxe presente pra mim hoje não? Uma brusinha, uma mini saia, um gel lubrificante. Graças. Não, o meu acabou, tô usando gel de cabelo. A sorte que já faz um tupete na bochechona. Hoje eu não trouxe presente, sabe por quê? Eu vim com pressa. Porque hoje eu vou pedir o Michael em casamento. Ah, isso já é um presente que vai levar menos uma boca, né? Mas é surpresa, tá? Surpresa. Ah, eu tenho certeza que o Michael também vai querer dividir a vida comigo. A vida eu não sei, mas o teu bem com certeza ele vai querer. Ó, deixa eu mostrar. Meninas, vem cá, vem, Brite. Vem cá, vem cá, Brite. Olha o anel de compromisso que eu comprei pra ele. Que barato, é curioso que ele já tá dando um anel sem compromisso, né? Bicha, deixa eu te falar uma coisa. Vai lá, fala com ela. Olha, é uma pena que você já tenha comprado um anel porque eu te ofereci o meu. Porque eu tô precisando vender, assim, umas coisas pra ajudar na renda da casa. Tá vendendo agora que tu sempre deu de graça, Sueli? Não, querida, porque eu não costumo misturar negócios com prazer. Até porque, né? Ter prazer com o negócio do canário é bem difícil. Ai, bagulho isso. Ô, Júlio, faça favor de me ajudar, tá, querido? Porque eu tô precisando comprar meu apartamento hoje, eu preciso dar entrada pro Pará. Ai, menina, eu tô doida pra dar minha entrada pro Pará. Aí eu falo, Pará, Entra, Pará, Entra, Pará, Empaca na porta, cara! Com a tua cara, qualquer um em faca. Tchê! Ai, saúde! Vamos esconder! Aleluia! Nossa, tá maravilhoso. Vai entrar na piscina? Ah, até queria, né, Brit? Mas essa favelada não para de fazer xixi na água. É claro, deixa ela mijar que mantém a água quente. Credo, mãe, assim a água fica toda contaminada. Mais contaminada que a água da bica impossível, né, Marat? Tá, tá mesmo, sabia? Eu tô até evitando de usar chuveirinho. Eu só estou usando água mineral gasificada, porque a borbulha faz o mesmo efeito. Ai, mãe! Maico, vem cá, amor! Olha aqui as novidades que chegaram, só coisa de primeira. Você não quer levar alguma coisinha? Olha, eu vou fazer assim, meu anjo, eu vou levar pra casa, tá? E aí lá eu dou uma olhadinha. Tá. Tá bom? Pode levar, querida. Eu só te dou uma dica, minha mãe quando quer dar carote nos outros fará a mesma coisa. Eu vou dar só uma olhadinha. Brit, dá uma olhadinha aqui. Ai, porra, no meu olho. Ai, gente, eu tô louca pra comprar meu apartamento, pra me mudar pro apartamento novo. E olha que é no andar mais alto. Cuidado que galinha não vou, hein. Como é que é, Suelen? Você vai morar no prédio novo lá do Pará? Eu vou. Ai, meu Deus, escureceu tudo aqui. Que? Maico, o que você tá sentindo? Inveja. Mãe, você precisa comprar um apartamento lá no prédio do Pará pra gente. Pra que é que eu vou comprar um negócio que não tá nem de pé? Você vive sustentando Moacir e nunca tá de pé? E o Júlio César te banca quem tem que ficar de pé é ele, né? Tu que pensa, coroa, tu que pensa. Graça, eu vou te falar uma coisa, querida. Comprar apartamento na planta é coisa de gente rica. Eu adoro um prédio em construção. Ai, eu também adoro um prédio em construção. Porque a gente quer que é assim de pedreiro, ó. Tu passa lá e eu faço assim que eu sou marandra. Como? Eu vou na marandragem aqui. Porque eu vou andando devagarzinho assim, ó, como quem não quer nada. Aí é um olho que vai, uma língua que vem. Aí eles, né, vão correndo que nem nunca é tudo. É um olho que fecha, uma língua que morde de pavor. Aê! Bom dia, comunidade! Como é que vai ser o bom dia? Espirrou a mão na comida da Josilene, essa puta lá. Olha aqui, Pará. Todo dinheiro para comprar a minha unidade no andar superior do prédio. Parabéns a isso, Ellen. Muito obrigada. Tá aqui, ó, o certificado do teu imóvel. Certificado. Agora só faltam duas unidades, ó. Aí, Graça, não tá querendo dar um apartamento? Pode pegar teu apartamento e enfiar no meio de pão. Mãe, pelo amor de Deus, o homem é bandido, pelo amor de Deus. Eu ia falar pra enfiar na planta. Eu entutei... Olha, Brite, sinceramente, viu? Para de jogar água, pequena sereia, porra. Não tá perto. A minha unidade está se debatendo na raiva. Ah, porra, a gente sai... Ah, porra. Mãe, vai arrumar a ideia de tomar um tiro na cara do Pará. É sucinto, né? Ah, só uma tiro. Oi, sapatonas. Oi. Oi, sagrinha. Olha aqui. Da onde que tirou esse dinheiro? Tá se metendo com o negócio errado, é? Tô. Tô na família errada. Queria estar na família japonesa. Tá mesmo. Mãe achata. Ô, Marraia, tô contigo, hein? Também não pedi pra nascer, não. Também se pedisse, ninguém deixava, né? Sogrinha, vem cá. Oi. Deixa eu te explicar. Fala. Sabe esse dinheiro todo aqui? Hum? É pra dar entrada lá no apartamento novo do Pará. Eu e a Pepecu daqui, meu amorzinho. Não vamos mais morar na sua casa. Como é que é, Marraia? Parou. Como é que é, Marraia? Como é que é, Marraia? Calma, Marraia. O que é isso? Meu Deus do céu, Marraia. Meu Deus do céu, Marraia. Quer dizer que eu fiquei toda laciada pra tu sair, tu vai embora? Claro! Tava lá naquela aguinha morninha, tu forçando pra eu sair. Sai e rebocar no geral. Quer ver eu te rebocar? Tu quer que reboco. Parou, não precisa, não. A gente tá precisando de privacidade, né, não? Lá no prédio novo do Pará, lá no apartamento, vai ser muito legal, porque tem até elevador. Ah, vai precisar de dois. Um pra transportar você, outro pra transportar tua bunda, né? Ai, Marraia! Aqui, ó. Falta pouco pra eu conseguir dar entrada na Pará da minha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora saiba você que a disputa tá lançada. Eu vou comprar o apartamento do Pará. Mãe! Que horror! 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 Eu me peidei toda! Ô, peidona! Oi! Como é que tu vai pagar esse apartamento? Eu vou comprar, pagar em outro momento. Ô, Pepecuda, esconde o nosso dinheirinho no puxadinho, bem escondidinho, rimou. Cuidado, porque lá no puxadinho pode vir um ladrãozinho roubar tudinho, rimou. Eu vou trabalhar porque dinheiro não dá em árvores. Se desse em árvores, querida, tu não ia subir no pau pra pegar mesmo? Porra! Então nem ele, é um sogro. A hora vai se beijar. Ai, eu me beijei só um bocado. Tchau! Tchau! Tchau, Pepecuda! Tchau, Pepecuda! A gente vai sair daqui! Ah, veja, Pepecota, Pepecuda! Ah, Pepecota! Que joia! Ah, Pepecotona, que bom! Fala aí, ovelha da praça! Para da ranha! Amor, eu vim te fazer uma surpresa. O que é? Um tênis? Um carro? A maquiagem da Juliana Paz? Não, amor. Ah, não? Eu vim pedir a sua mão em casamento. Nossa, minha morte do César. Credo, já te dou coisa bem melhor do que a minha mão. Olha, amor, olha. O que é isso? Meu Deus, que lindo! Gostou? Gostou? Amei, tá? Eu aceito casar contigo, mas com uma condição. Hum... Tu não tem dinheiro, bicha! Nem pra comprar comida vai exigir condição! Eu aceito casar com você, Júlio César, mas só se você comprar pra mim um apartamento no prédio novo do Pará. Mas um apartamento aqui, amor, na favela... Ah, eu quero! Mas é muito arriscado, tem muito tiroteio... Ué, é bom que já vem a escritura da de brinde e já tem estado de óbito. Deus me livre! Eu não aceito um imóvel desse! Ah, mas eu... Nossa, mas já aceitou a laje do Marco toda batida. Então, olha, a nossa história acaba aqui, Júlio César. Não! Vamos comprar. Hum? Mas eu tenho que buscar o dinheiro, né? Isso, isso. Você vai lá buscar o dinheiro e eu vou guardar as alianças, tá? A gente vai usar só na hora de assinar a papelada do meu apartamento. Tá, amor! Ô, Pará! Que bicha babaca! Pará, faz um favor pra mim. Segura essa unidade aí pra mim, por favor, cara. Pois anda logo que eu não faço reserva, não. Ô, mãe, se tu quiser ainda um apartamento, a gente vamos ter que correr pra resolver, hein? Eu vou no banco que eu vou pegar um depósito na minha poupança. Com o gerente? Não, com segurança. Quem faz o depósito é o segurança. O gerente me dá o dinheiro. Só tem duas últimas unidades, hein? Leva quem chegar primeiro. Ah, eu quero, eu quero! Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Aqui, ó, toma. A máscara da Brice tem resultado muito pra faturar mais. Esse mês eu tô sem comer carne e mó tempão. Você viu que o meu marido também já não tem como comer mais bacalhau, né? Porque ele já tá broxa, então ele já não tá comendo mais nada. Colho o alga orgânico, meia dúzia, só paga 30 reais na minha mão. 30 reais é o quê? Ovo de páscoa? Ué, minha senhora, é um ovo orgânico, entendeu? A galinha é criada livre, sem nenhum tipo de química. Nossa, eu também fui criada livre sem nenhum tipo de química. Eu não sou cara, aliás, eu venho até de graça. A senhora vai querer ou não vai? Não, eu vou querer não. Eu vou vender, tá bom? Acabou. O zé de tu. Olha o ovo orgânico. Lento. Vou comprar. Vai comprar. Tá fazendo o quê? Bom dia, dona Graça. Quanto tempo que eu não vejo a senhora. Então vamos continuar assim. Credo, mãe. Tadinha do meu sugar daddy. Tadinha de mim, tá? Tô trabalhando que nem uma escrava, ninguém faz nada pra mim, tá bom? Aliás, preciso de um homem pra pegar lá o saco de adubo na porta. Eu pego. Eu falei um homem. Tá bom, mãe, desça comigo. Tá gritando. Pega o saco na porta. Ué? Tu sempre gostou de saco na porta? Ô, Brite, deixa de ser nojenta falar isso na frente do meu companheiro. Eu estou falando do adubo. Você sabe o que é adubo? Bosta. Tua cara é igual adubo. Ai, mãe, que horror. Eu tô brincando, filha. Essa é a coisa mais linda da mamãe. A partir de hoje eu vou plantar comida orgânica em casa, hein? Hã? Hã? Parabéns, Graça. Parabéns, viu? É, parabéns. Não dá, não. Só tem isso aqui de adubo aqui. E qual é o problema? Produzo no banheiro. Ai, mãe, que nojo. Alimentos orgânicos, além de fazerem bem pra saúde, também preservam a natureza. A natureza que eu tô preocupada é da minha conta bancária. Que lá o dinheiro tá enchendo sal. Tá vendo? E outra coisa. Diante, 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 eu fui comprar uma alface. Uma alface que era orgânica, roxa, crespa americana. O preço da alface tá mais cara que uma faceta de porcelana. Ai? Mãe, como é que tu sabe quanto que tá a faceta de porcelana? É porque eu tenho no meu dente. Eu falei, ah, o dente do juízo, eu fiz porcelana, tem um vaso na boca. Claro. Pra falar merda. Como é que é, Macaia? Tu tá pensando, tá falando com quem? Com a Karina Balinha de Gude? É? Com a Roberta Pochettão? Ou é com a Jussara dedo de ET? Que dedo de ET? Tá acertando sempre minha casa. Mãe, mãe, eu posso saber onde é que a senhora vai fazer essa plantação? Que aqui em casa não tem mais espaço, só aqui na sala. Então vai ser aqui na sala. Ah, nananina não, minha querida. Se fizer aqui na sala, como é que eu vou tá ficando bonita, vou tá ficando maravilhosa? Vai tá reencarnando. Mami, eu também moro nessa casa e eu não vou admitir que a senhora me venha fazer uma plantação aqui na sala. A senhora está plantada na minha casa desde que nasceu. Tu paga as tuas contas, putinha? Eu mesmo não. Então cala tua boca. Não fala assim, você também devia fechar sua boquinha, porque a senhora é a maior caloteira, tá devendo geral sujando o nome da família. Como é que é, Michael? Tu tá achando que tu tá falando com quem? Não, mãe, calma aí. Pelo amor de Deus, mãe, isso é muito feio o que tu tá fazendo. Já se olhou no espelho? Galera aqui, eu vou te falar um negócio que eu vou levar pra tua vida, tá? Malandra mesmo é o canguru. Que já nasceu com a Bolsa Família. Boa! Agora olha só, acabou a gracinha que eu não tô pra graça mais. Tá bom. Quer comer? Vai ter que trabalhar, tá bom? Peraí, peraí, peraí. Mãe, eu já trabalho carregando o passageiro pra longe, Bruno. É, e parece que o dinheiro vai pra longe também, que eu nunca vi. Ô mãe, eu também tô procurando trabalho, sabe? Eu já mostrei o meu currículo, mas pra tanta gente... Só que até agora, assim, nada, sabe? É que você tá mostrando o currículo errado. Eu também tô entregando o currículo em todo lugar. Ninguém me chama. Aí vai ter umas coisas na vida que a gente não conseguiu me entender. Qual o problema que eu tenho no meu currículo? A foto 3x4. Porra, quem ainda foca aqui é no cruise, né? Olha aqui, né? Será boa, né? Quem é que vai te dar trabalho? O circo. Olha aqui, vambora. Senta aí, senta todo mundo. Todo mundo sentado, vai. Sentado, todo mundo sentado, sentado. Senta, senta. Olha aqui, ó. A gente vai vender as coisas sim. A gente vai vender as coisas orgânicas, porque eu tenho... E você vai me ajudar. Porque eu tenho um monte de coisa pra resolver, tá bom? Tenho que resolver o reboco aqui da casa. Eu tenho que resolver a refação do meu pequeno lábio, que... Depois de 14, ficou um relabel, ficou uma mochechona. Hora de curtir. Qualquer loja de biquíni. Coricó. Com a corinha, com a corinha e só. Mãe, o que você tá fazendo? Tava falando pra botar ovo. É que eu falei no galinha aí. Eu não sabia, mas não é assim que funciona, não. Olha aqui. A galinha não vai botar ovo só porque a senhora quer na hora que a senhora quer, tá? Presta atenção. Esse pintinho aí, mãe, se é que é uma galinha aqui, eu acho que não. Tá muito novinho, mãe. Pra botar ovinho. Qual que é o problema? Eu tive vocês tudo, tava novinha. Gente! Qual que é o problema? Pelo amor de Deus, eu tô plantando as coisas, eu não sei o que vai acontecer. Eu tô fazendo as coisas, não crescem. O ovo não cresce. Pelo amor de Deus. Mas é claro, você acabou de plantar, você quer que cresça rápido que é Deus agora? Ô, mãe! Aqui! Uma cliente ligou. Quer falar com o tio. Quer encomendar uma cesta orgânica. Tá bom, tá bom. Não é pra ficar comendo pão na piscina não, hein, vaca. Alô. Oi, tudo bom? Não, a gente trabalha com cesta sim. Não, não. Pode vir sim, pode vir. Tem pronta. Aham. É meio dia e trinta, é um bom horário. Aham. Beijo. Fala pra cacete. Eu tô falando. Sinceramente, olha aqui. Olha que você vendeu uma cesta orgânica, tá? Você não tem nada em casa. E aí, a mulher vai comer o quê? Ela vai comer, eu não sei. Mas eu tenho que vender essa cesta, senão quem não come sou eu, tá bom? A gente precisa dar um jeito. A gente... A gente não, senhora! A senhora que inventou essa senhora aqui se vira pra dar um jeito que não saía. Se eu virar minha mão na tua cara, quem vai se virar? Não precisa de violência, não. Eu quero fazer acerto, eu vou lá fazer acerto. Então, então, vambora. Tá bom? Vambora. Já falei que não é pra comer na piscina, vaca. Eu vou falar, hein. Oi, pai desse pinto, gente. Calma, filha. Calma. Guarda lá, por favor, filha. Tá maluca? Que isso? Eu, hein. Pelo amor de Deus, fazendo as coisas com pintinho. Dá aqui, vem cá. Deixa passar mal no pinto. Vem cá, pô. Não, pô. Ouvinho, né? É isso aqui, né? Que isso foi, mãe? Eu guardei o pinto no lugar errado. Ai, eu não posso. Ai, eu não posso. Ai, eu não posso também. Ai, gente, fiquei toda pinicada. Olha aqui, é o seguinte. Agora a gente vai pegar tudo que for pra comer, tá? A gente vai improvisar a sexta, tá? Não, isso é um absurdo, dona Graça. Presta atenção. A cliente pagou por produtos orgânicos. Orgânicos? Vai gastar uma grana comprando uma coisa e levando outra bem inferior. Bem inferior. Que curioso, né, Júlio César? Porque você gasta uma grana comprando presentes pra Maico e tá levando uma coisa bem inferior à média do brasileiro. Porque eu já vi nu e, ó. Mãe, para! Calma, mãe. Deve estar, então, com um negocinho orgânico aí do teu lado, porque não desenvolveu? Deixa eu ali falar com essa comediante, deixa. Invejosa! Doida pra ter um pinto orgânico tem que se contentar com pinto mecânico, né? Parou! Parou! Parou, amor! Parou! Parou! Parou, amor! Calma, amor! Calma! Calma! Para essa porra de bumerangue! Respira! Porra! Qual o problema do mecânico? Eu, quando tô na carência, eu uso o mecânico! Mãe, nunca tenho! O eletricista, fisioterape... Safada! Não tô achando graça! Olha aqui, também não tô achando graça, tá? Vambora ajudar na sexta antes que a criante chegue. Vambora! Tá, o que você falou que tinha na sexta? Eu falei que tinha ovo, laranja e couve. Mãe, por amor de Deus, a gente não temo nenhum desses ingredientes aqui em casa! Pobre tem tudo porque ele tem criatividade. Tá bom? Gente, o que ela vai fazer? O que você vai fazer, mãe? Olha, isso aqui a gente vai coisar. A senhora vai pintar o ovo de codorna de branco? Não, eu não. Ah, bom! Vocês. Olha aqui, eu quero saber o que tu vai fazer com a cor de manteiga que não tem aqui. Ali, aquela folha ali que eu comprei lá no Mercadão, 1,99. Mãe, isso aqui? É, é. Meu Deus do céu, é de plástico! A cliente pode passar mal você botar esse negócio na boca. Tu vive colocando prático na boca. Ai, mãe! Tô com medo! Eu vou ficar aqui. Ai, mãe! Beijo, vem aqui! Opa! Por favor, vem, vem, vem! Vem, vem! Entra! Encoixa aqui, encosta na mesa. Fica aqui perto. Erralou! Erralou! Tchau, meus filhos, tudo bem. Oi! Oi! Mas a casa é bem maior do que eu imaginei! Ai, é que a senhora tá olhando aqui, que a senhora for nos quatro, a senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho, não cabe uma berisca. Cala tua boca. O que é, gente? Cala a boquinha, senão tua bunda vai ficar tiquitinho, porque eu vou feitar o chinelo. E vocês têm banheira, tem? Temos sais de banho, temos sais. Sal grosso? É, sal grosso. Você serve pra chuleta, serve pra picanha, fica velha. E a banheira? A banheira é essa daqui. Quer ver, porra, vou na tua cara. Nossa, mãe, até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa. É, claro, claro. O capim do outro é sempre mais verde que o nosso. O marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso. Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa! Ai, eu adorei! Gente, como é que a pessoa adora uma casa dessa e ainda paga pra ficar aqui, gente? Ô, Sarah, tem gente que paga pra entrar em lugar muito mais obscuro. Eu entendi. Eu não tô entendendo. Não, eu não entendi. Se não entendendo, é porque o problema não é o seu. Ô, Michael, Sarah, se entrar e sair, é porque entrou e sair, entrou e sair, entrou e sair e gerou bebê. Porque se não foi bebê, foi ventre. Se foi ventre, tem luz. Se foi luz, então fez as. Porque é isso que... Que lindo! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Não, não são mais palavras, eu sigo ele no Insta. Ô, profeta, vem cá rapidinho, hein? Só uma perguntinha básica. A gente vamos dormir aonde? Eu não sei, isso eu não resolvi ainda, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Toda vez que você falou isso, na nossa vida, você compra uma privada com descarga pra cachorro. É verdade. Claro! Como é que eu vou perder essa oportunidade, ô, porra? A Ana Rickma tem? Porra! Mãe, a Ana Rickma, primeiro, tá? Ela é rica e linda. Segundo, a gente nem tem cachorro, caramba! Temos uma cadela, né? Ai, então... A senhora é minha mãe! É isso mesmo. Que pediu? Eu sinto com a cena aqui, fila da chubaca! Barraca de praia, chegou o fim de semana. Cerveja gelada, a praia tá bacana. Pego meu carro, traço rota no Waze... Bora, Brito! Bora o caramba! A gente tá mandando! A gente tá mandando! A gente tá engraçada pra caramba! A gente tá engraçada pra caramba! A gente tá mandando o jogo! Não, se liga! Por favor! Mãe, quem manda? Isso! Ô, chupando, né, Jéssica? Tá safada, né? Se desgracinha... Aqui, deixa eu falar um negócio contigo! Tu acha realmente que esses hóspedes não vão ver a gente aqui fora? Claro que não! Eles têm idade, marraia! Um pessoal que tem astigmatismo e miopia, porra! Tá na merda! E velho dessa idade, ele não sai, não! Ele fica Dudu! O que é Dudu? Dormindo, porra! Mãe, tu é velho e tu não fica dormindo, não! Tu adora bater uma perna na rua! Tu quer ver minha perna bater na tua bunda? Tu quer ver? Tu quer ver a tua perna? O que é acontecendo aqui, pessoal? Vocês não iam viajar? Eles iam, mas levaram um golpe! É, meu filho? Na vida a gente recebe aquilo que dá! Então eu vou receber muita coisa, porque o que eu já dei... Nossa! Eu concordo, mãe! Bate aqui, mãe! Bate! Vem cá! Vocês vão ficar acampados aqui? Que férias maravilhosas! Vem! Graças! Que tem piscina, tem a natureza, um monte de coisa... Árvores... Que natureza? Que árvore? E aonde? Aqui, o galho do Fravio tá aqui! Tá bom? Tem um monte de coisa aqui! Tem bicho, tem bicha... Vrá! Que bicho que tem aqui, graças? A vaca! A vaca? Ei! Que enferme você! Vá para a enferma! Então, vocês querem mais um dia aí pra armar a barraca? Sim, sim! Eu quero que você arme a barraca! Parar! Quer dizer, arme a barraca pra mim, por favor! Quer parar? Ai, gente! Ninguém nunca arrumou a barraca pra mim! É que com a tua cara a gente não arruma a barraca, arruma um barraco! Mãe! Pararam de falar! Estão ouvindo barulho? Tá vindo aqui de dentro! Estão ouvindo aqui! Mãe, para! Pera! Oi! Opa! Por favor! Andrei! Tudo bom? Mas o que é isso? Que isso? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão acampando aqui? O que é isso de dentro da casa? E a piscina? É... A piscina... Tá aí! Não... Você diz que a casa já tá vazia! Ah, mozinho, a casa tá vazia. O que tá cheio aqui é o quintal, né? Vamos ser inteligentes, né, coroa? Então, olha só, a coisa da piscina eu vou explicar. Porque a piscina, na verdade, eu coloquei no anúncio, né? A piscina tá aí. É, porque você disse que ia ter piscina. Estamos com ela, tá? Sendo bem ignorante. E como é que a gente vai usar com vocês aqui? Eu falei que tinha piscina, não falei que podia usar. Eu já vi que vocês gostam de gozar a cara dos outros. Não é qualquer uma, que essa cara aqui é coisa séria, né? Oi! Porra! Não foi por falta de aviso, não, hein? Bom, mas a gente então quer o dinheiro de volta. Dinheiro de volta? Ah, não tem necessidade. Vocês estão indo pra onde? Com um tapetinho, tá? Eu queria tanta coisa na minha vida, amor. Eu queria um plano de saúde. Eu não tenho. Só consegui aqui a carência. Deixa eu falar. Não vamos perder tempo com esse pessoal, não. Isso. Mas é melhor nós iremos para yoga para ficar em meditação. Isso. Vai meditar. Que lindo, maravilhoso. Olha, você pode ficar por aqui, viu? Tá. Pode ir. Saiam da frente, por favor. Eu tô fora, tô fora. É, desde que vocês não me saiam do quintal, hein? Porque senão a gente vai processar a mochecha. Processar? Aí vai espremer tudo. Nossa! Tá louco. Gente, a única coisa que tem pra espremer da mãe é cravo, né? Eu tô com um pelinho cravado aqui na bochecha, sabia? Não, tô vendo. Não, na bochechona mesmo. Ai, mãe! Entra? Não, é sé... Olha, eu não tô consegui... Mexicano, eu não tô conseguindo colocar a calçola. Ai, mãe. Ela tá aqui. Eu tô sem nada. Tô com uma venta... Ai, que delícia. Que horror falar isso. Olha, vocês falaram que o Dundum gosta de ficar dormindo. Vocês já adivinham pra onde que eles me convidaram? Pra onde? Pra fazer suruba, mãe. Não, não, não. Não, não. É isso. Olha, os coroas. O que eu tô falando, mãe? Meu Deus, não tô se aguentando e nem pega fazer suruba. Ué. Olha, na boa, se falar um negócio, eu só vou dar essa mamadeira aqui pra Chubakira, se ela conseguir dormir, pegar um sono, deixa que eu vou no teu lugar. Gente, eu achei o coroa o meu número. Claro, né, Maicon? Mijou em pé, é teu número. É verdade, é verdade. Olha só, eu achei a coroa também uma uva. Uma uva passa, mas eu gosto. Mãe, vem cá. A sua ideia é a gente passar o final de semana aqui acampando, é isso? Sim. A gente tem tudo que tu precisa. A gente tem luz, a gente tem sol, a gente tem vitamina D. Só pra te falar uma coisa, nós somos seres humanos, não somos plantas, não fazemos fotossíntese. Só pra te lembrar. Fale por você, né? Porque eu sou uma rosa prestes a desabroçar. É mesmo, mas é verdade. O Maicon, no útero já, quando eu fui fazer o útero, ele tava lá... Não, sem sacanagem. Aí o médico falou assim, é aqui, dona Grácia. Aí ele já tava nadando, né, na bolsa. Tava? Ele já fazia... Mentira, mãe. Ah, ele fazia, eu quero nadar borboleta. Na hora que o médico tirou ele que deu uma tapa, ele falou, falou, viado. Desculpa aí, mas eu tenho que discordar de você esses negócios de ser prata. Que eu acho, sinceramente, que tem gente que nasceu pra ser prata mesmo. Sabe assim, uma espada de São Jorge bem grandona, bem orona, bem vivona, bem assim, pumpuda assim, bem delícia assim, que vai entrando na gente assim, no vaso da gente? Olha, eu vou te falar, me deu até vontade de ir ao banheiro. Ei, banheiro eu não tinha pensado, não tem banheiro orgânico não. Não sei o que vai fazer. Se quiser, pode vir aqui. 10 reais pro número 1. Ah, parou. Para o número 2, 15. Não tem problema não, eu vou conseguir 15 real, tá? Eu vou no teu banheiro, mas vou comer bastante mamão com chia. Que eu vou dar aquela descarregada gostosa pra entupir mesmo, vaca. Ué. Sarinha, minha preta, se você quiser eu posso emprestar a chave do banheiro do bar pra você. Pô, bate. Primeiro que eu não sou a sua preta, tá? E segundo, eu sei bem onde você quer colocar essa chave. E terceiro, eu prefiro fazer nas calças. Toma. E se tu quiser, a gente faz sem calça. Eu vou até uma riada aqui se tu quiser. Brother, eu não tô acreditando que a gente vai dormir no duro, brother. Pra mim, pra Sarah, isso é suave. Eu acho até melhor. Ai, que eu nunca dormi num duro, gente. Não tá perdendo nada. Ah, tá perdendo sim. Nossa, o Mocci tá mole, eu tô dormindo, eu tô puta. Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá, vai tarde. Tchau, vai. Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela Daí Seis, tá? É, vai começar já, já. É verdade, viado. Viado, a gente tá sem televisão, viado. Onde é que a gente vamos assistir, viado? Mãe. Geralda, você tá tão linda, viado. Linda? Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa. Olha, viado. Você tá puxando meu saco pra poder ver a novela aqui? É isso, graça? Claro que não. Mas já que você falou de novela, a gente aceita. Obrigado. Vamos, vamos, vamos. Nem pagando, querida. Você falou que não queria nada que viesse de mim. Tu falou por favor. A novela não vem de tu, vem da Globo. É. Da Globo. Mas a TV é minha, fui eu que comprei. Não tem problema não. Aproveita, amor. Compre um capacete. Pra que capacete? Pra isso aqui, eu tava... Peraí. 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 Meu Deus, Paula. Porra. Agora eu não tenho nada a ver com isso. Porra. Quase que eu parti pra cima dele pensando que era Geralda, porra. Olha só, por que a gente não assiste no bar? Peraí que eu vou ver então. Não vou resolver isso aqui, mas é isso, hein? Pela paciência. Oi, ó, Fra. Como é que tá teu sinal? Ele tá forte? Você depende do tamanho da antena, deve estar maravilhoso. É. Então. Eu até deixarei vocês assistirem aqui isso aqui. Às vezes a TV deu pau. Pai, ele falou deu pau. Nossa, eu quero essa TV. Já sei, não tem problema. A gente vai ter que invadir a casa. Eu me recuso a invadir minha própria casa, brother. Vamos invadir. Vamos invadir? Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir. Olha, esse cheirinho, tá sentindo o cheirinho? Eu tô sentindo o cheiro bom. E sabe de onde tá vindo? Não. Tá vindo lá de casa. Ah, é? É, porque a Brit hoje acordou toda alegria, toda animadinha. Foi pra cozinha pra fazer o almoço pra turma. Ah, eu vou pra lá então. Ó, Frávio, depois a gente destrincha o nosso cardápio, tá? Eu vou te ensinar a fazer uma chuleta com bafo. Gente, graça, graça. Dá-se ao respeito. Eu só estou sendo sincera, porque quando eu tomo banho quente, eu faço chuleta com bafo. Por favor, tá, moça? E dá-se o respeito. Olha aqui. Não tem ninguém nesse bar, hein? Eu abri este bar pra ser empreendimento. Não tem um puto aqui dentro, hein? Aí, olha, hein? Jussara, vaca. Isso é unha de mulher de político, garoto. Estou falando. Olha aqui. Eu botei o bar lá. Não tem ninguém lá dentro daquele bar, hein? Nossa, mãe. O dinheiro que eu gasto... Fica calma, mãe. É que, mãe, eu tô igual a Ana Maria Braga. Chama os cachorros. Moacir, tá te chamando? Ô, mãe, eu tô imitando a mulher do programa. Não tinha entendido. Meu irmão, eu tô com tanta fome, mas eu tô com tanta fome que eu sou capaz de comer o que tiver pela frente. Ih, Marraia, não me deseja. O que é isso? Desde o ponto que o irmão vai desejar um outro irmão. Se não subiriste na... A casa da montanha. Se não veste na montanha de Maomé, por que não foi achar a montanha? Por que se não subir a grama? Maté, versículo 7. É bom, mãe, tu ia se acostumar, né? Que a hora tu quer que eu virei mestre cuca, hein? Virou? Eu virei. Tu sempre ficou uma cuca. Ai, parou a tia Anastácia. E o pior que parece... Tá rindo de que, ô, Emília? Oi, Saramores. Oi, Saramores. Eu não falei pra vocês que eu sou uma menina de família e minha família é linda. Tem a minha irmã, a Michael, mamãe poderosa aqui. O meu irmão, Marraio. E tem também a minha irmã... Fica me sacaneando mesmo. Será que eu te jogo água quente que tu vira canjo? Olha aqui. E se vocês ainda não acessaram o meu canal, não percam tempo. Vem aqui e toca o sininho. Beijos. Caraca, a internet é uma parada curiosa, né? Porque eu não consigo ver um canal e não tocar no sininho. Meu apelido é Corcunza de Notre Dame, porque eu cuido do sininho. Ai, Marraia. Marraia tá porno gato. Ah, mas é sério mesmo. Eu agora também tô dando pra influencer. Ah, é? Tu dá pra má influencer, pra boa influencer. Qualquer influencer tu dá, né? Olha aqui, respeito e meu espaço, tá? Tá. Eu só dou porque eu sou muito caridosa. Tá bom. Ô, Brice, o que é que tem de comer aí? Picadinho de ervas. Picadinho de ervas é o quê? Macumba? Deixa eu dar uma provadinha aqui o tempero. Vamos lá. Nossa, uma delícia cremosa, mãe. Aí, a Brice podia abrir um restaurante, né? Eu podia, eu podia, eu podia. Tá melhor pra quê? Pra ela abrir e embrulhar o estômago dos clientes? Não vai, não é legal não, irmão. Faz gracinha mesmo. Faz bastante gracinha, porque ninguém vai comer meu picadinho. Olha aqui, Brice. Talvez teu picadinho os pessoal até comem, que tu inteirinha, nego, corre. O que é isso? Comediante agora. Será que eu já tive uma ideia? Vai ser o seguinte. Eu vou ter uma ideia que eu vou fazer quentinhas. Acabou? Britney, a cozinheira. Eu acho o máximo, porque acho que eu vou fazer meu nome, hein? Ô, tá falando em nome, qual vai ser o nome do empreendimento, hein? Cozinhando o meu cozido? Você não acha que você tá muito na sacanagiezinha, não? Não vai na área de sacanagem. O nome vai ser quentinha com tudo dentro. Comigo vai tudo dentro. Adoro! Eu gostei. Eu vou pular o quê? Eu vou avisar o grupo que eu serei o responsável pela colher de pau dos garçons. Eu vou ser responsável pela chuleta pra saber se ela vai estar passada ou se ela vai estar no pó. Ai, Marraia! Olha, Marraia, tá nojenta. Olha aqui, a Sarah vai ser a garota de programa. O que é isso? É a garota de pão pra grão. Do quê, Marraia? Você o quê? Garota de pão. Pão? Pão grão. Ai, tá com problema de dicção, Marraia. Tá. Não, só o que eu posso fazer, eu posso divulgar, né? Isso, é isso que eu queria dizer. Até porque eu não vou botar as minhas unhas de 60 reais na quentinha. Jamais, jamais. Jamais. Não aceito, não. A minha quentinha, eu vou te falar, é uma quentinha. Ela é, porque geralmente tu tá acostumada a botarem a mão na tua quentinha. Marraia. 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 Não, geralmente bota a mão na minha quentona. Vai dar briga, só uma chota. Marraia! Todo mundo vai me bater. Vai me bater. Marraia. Vamos, parou. Vamos, parou. Tô mal. Ih, se cagou inteira. Nossa, porra. A sorte é que eu tô com gás que eu me peidei. Senão ficava travado aqui dentro de mim. Olha aqui, você vai fazer o vídeo lá. Eu vou fazer, tá. Tá, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou bem autêntica. É, tu é autêntica, não. Tu é autêntica, tá sempre levando carinho. Você é minha mãe, tá? Por isso que eu conheço a minha cria. Tá bom, então tá bom. Então vamos lá, são gravando. Oi, Sara Amores, tudo bem com vocês? Então, você tá procurando uma quentinha bem gostosa? Pare agora. Acabou de achar. Temos todos os tipos de comida. Temos vaca tolada. Caja de garinha. Tem o quê? Caja de garinha. Garinha, tua garinha. Cala a boca, Brito. E se você vai se perguntar assim, será que eu recebo em casa? Sim, porque entregamos a domicílio. Aqui, só a nível de curiosidade. Quem é que vai entregar essa parada a domicílio? Você, a nível de curiosidade. Não vou. Não vou. Dá o telefone, dá o telefone. Calma. Vai. E se você quer o telefone pra entrar em contato, dá uma baixadinha, arrasta pra cima. E fica por dentro de tudo. Corta! Tá bom? Nossa, mano, arrasta. Eu falei isso. Arrasta, ela sabe. Sei que eu sei. Eu sei que tu sabe, tá? Vem cá, mãe. Tô postando aqui. Me marca. Te marquei. Tá nas redes. Cara na rede é peixe, hein? Ah, no teu caso é piranha. Qual foi? Não, não, não. Não, não, não. Carna de queque aqui nas quentinhas a gente trabalhamos com carne de boi e de frango. E de anta também, né? De anta também trabalhamos? Eu não sei fazer carne de anta. Por favor, Brity. Eu, eu... Ai, eu não enxergo nada com essa coisa da... Olha, o negócio só cresce, né? Já o do moci só desce. Ih, minha filha, eu vou te falar. Se eu tô no negócio, o negócio só cresce. Olha só. Para pra mim. Cadê as bonitas que não vieram aqui ajudar até agora? É. Ô, Sara Jones! Nossa, querida. Ô, Marraia, hein? Caramba, para de gritar. Eu tava fazendo uma live. Ah, tava fazendo live, bonitona. Teu trabalho é moreza, né, Sara? Aham. Eu tô aqui o dia inteiro aqui fazendo as comidas. Vou fazer live também pra divulgar. Tu não vai divulgar? Quer afastar os clientes? As quentinhas estão prontas. Se demorar, vai esfriar. Cadê Marraia, mãe? Ô, Marraia! Caraca, meu irmão, que estresse é esse? Dá pra diminuir o decibel aí da subwoofer? Desliga. É, uma subwoofona que é uma chubacona. Eu não preguei o olho a noite inteira, brother. É, em compensação, ficou pregando outras coisas. É, preguei o martelinho a noite inteira. Eu sei, eu sei. Então você guarda o teu martelinho, tá bom? Martelinho do Thor, irmão. Opa, Thor, arrasa lá, brother. Vamos. Bora bater meta. Olha aqui. Meta-se com a sua vida. A gente não dava nada pra ela. É. É o celular. O celular da mãe. Ah, já deve ser os clientes. O que é? Quem é? Arrasei no vídeo. Deixa eu ver. Olha aqui. Tá aqui isso? Número privado. Sabe por quê? É privado. Atende, mãe. Aí, atende. Pode ser cliente? Claro! Pode ser cliente. Pode ser cliente. Alô, quem tinha pra tudo dentro? Disque 1 para tudo dentro. Disque 2, se for só o carbo. Disque 3, para falar com a sensorista, a Maicon. Ah, isso aí é você. Deixa que eu atendo, que eu tenho a dinâmica do atendimento. Vamos lá. Sério. Hallelujah! Alô? Qual foi? Já te peguei, hein, brother? Tô gostosa pra caraca. Vai trabalhar, não? Com esses mamilos caídos de fora aí? Ninguém quer ver isso aí, não, palhaço? Sem dever, quer comprar, hein? Nojo, velho. Qual foi? Tô sabendo que tá rolando aqui o mercado paralelo. Que negócio é esse, Marraia? Se é paralelo, não tá na tua tangente. Então segue reto. Isso aqui não tá cheirando bem, não, velho. Isso aqui é essa piscina. Já falei pra mãe, deixa a Jussara lá que tá com problema de... Falei pra ela, tá vindo o bacalhau da Noruega aqui nessa piscina. Vamos parar com essa enrolação. Eu quero saber o que é que tá pegando aqui. Ai, ó, chegou meu mototáxi que eu tenho que ir, que eu tenho que distribuir os currículos. Com essa mochila desse tamanho? É que eu tenho muita experiência, brother. Para. Tu vai entrar nessa, parar. A Marraia tá entregando Quentinha que a graça tá vendendo. Tundá não percebeu. Como é que é, Quentinha? Não, eu vou saber disso e é agora. Trave. Você faz, por favor. Entra! É, porra, grita. Entra logo, que tempo é dinheiro. Dinheiro é tempo, sei lá como é que é. Eu vou deixar tudo pra caraca. Quer dizer que tá todo mundo ocupado aqui. Para. Estão vendendo Quentinha pra fora, né? Não. Quentinha tá vendendo? Não. Tá bom? Sim, sim. Olha para... Não, realmente... Não, você sabe que eu sou uma mulher que não gosto de ficar em negócio de papinho de mentira. É, sim. Então assim, não estamos mentindo. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Dá uma tapa pra ver se volta a minha voz. Voltou. Na verdade, quem foi que te falou essa agineira? Teu marido. Asno. Asno. Olha! Não vai atender, não? Deixa eu... É... Eu não vou dar a gente estar conversando. Vai atender pra quê? Atende! É... Sequestralão. Atende! Ih, sequestrador tá nervoso. Ah, eu tô muito nervosa. Calma, mãe. Calma. Ah, eu vou aproveitar pra me dar prazer. Ah, eu tô muito nervosa. Para, mãe. Eu tô muito nervosa. Ai, eu tô muito nervosa. Alô, é da Quentinha? Queria fazer um pedido? É, engano. Acabou. Tá vendo? Tá aí a prova. É, não. Não há prova nenhuma, não. Quero nem saber. Se quiser continuar com as tendas, tem que pagar todos os impostos, tá? Que isso? Ah, Pará, gente, você tá tão lindo. É cheiroso. Tá mesmo. Eu tinha sentido fazer um cheirinho de manjá. Olha aqui, Pará. A gente quer colaborar com dinheiro. Mas que a gente tá abrindo agora um negócio que tá sem capital de giro. Posso sair? Para contigo? Acho que é pra mim, mãe. Capital eu não tenho. Mas tô trabalhando no giro. Se tu quiser, eu dou uma rodopiada aqui só pra te dar prazer. Tu quer? Passou ele a pau, vai. Dá uma aliviada, cara. Se você quiser, eu te dou uma aliviada também. E se você quiser, eu deixo você provar da minha quentinha. Eu tenho um orgulho dos meus filhos. Eu tenho um orgulho dos meus filhos. Parou, tá? Que tesão, que tesão! Vamos parar que não tem perdão não, tá? O negócio tá interditado. Não, para! Então parar... Não parar! Não parar. Não parar. Ah, então tu tá vendendo leite agora? porque aqui na comunidade tá faltando. É só não tá faltando vaca. Pô, gracinha. Demorou pra caramba hoje. Também tá demorando a subir e São Pedro tá chamando e ninguém tá reclamando, porra. Pô, que aqui? Olha aqui, vamos parar com essa discussão aqui em frente ao meu estabelecimento, que esse bar aqui é um bar de respeito. Eu tô vendo os peitos. Tem água com gás aí, você? Então, a água tu pega com a Sueli, agora o gás... Peraí, tu não é aquele garoto que tá rurando o sinal, pedindo dinheiro hoje? É, sou eu mesmo. Eu tô morando aqui em cima, lá no Josué. Ah, o Josué, visitei muito a Rua de Cima. Mas agora você não vai imaginar na Rua de Cima, né? Não, porque a rua dele tá igual a tua, a rua lá embaixo. Ah, isso. Ah, tá muito bom. Oi, Sueli. Oi, querida. Você tem em canela? Canela em pó? Prefiro em pau. Sabe que eu também? Oi, família, vocês estavam aí. Nossa, eu nem reparei. A gente percebeu. Michael Mahoney Jackson. Quero prazer. Não, digo, muito prazer. Prazer, Kleber. Nossa, ai, então o prazer é nosso, hein? Sabe, Kleber, eu disse que eu vou te pedir licença, que eu deixei a panela no fogo. E hoje, especialmente hoje, eu tô sem a colher de pau. Entendeu? Não, nada sério. É que eu quero ir lá correndo e já voltar pra dar um mergulho. Você não quer ficar aí nadar comigo? Tô, sim. Qual é a modalidade do nada? É de coxa, tomando crau nos peitos. Sem esquecer da borboreta. Tchau, querida. Eu já volto aqui, tá bom? Eu vou só botar uma canela no... É, acerta a água aí pra mim, por favor. Ai, me dá o dinheiro da água. Muito obrigada. O troco depois você perde. Calma aí. Lá no Sinal, tu me pediu dinheiro pra poder comprar leite, porque você tava sem dinheiro, eu te dei o leite. Aquele leite que a senhora me deu, eu fiz um dinheirinho, ué. Tu vendeu? Vendi o leite. Olha, gente, então o empreendimento agora do momento não é gado, não é imóvel, é leite. Isso vai contigo. Só um chatinho, vem pra cá. Vem pra cá. Tô mesmo. Que que é isso? Que que essa vaca tá fazendo na minha piscina? Tá lavando calcinha, vaca? Não vai dizer que tu usa essa porra hoje, Sarah? Seriamente, com o lacinho na bunda? Olha aqui, eu queria que tu me ajudasse a abrir meu negócio. Ô, dona Graça, com todo respeito, a senhora ainda dá um caldinho, mas é que a senhora tem idade de ser minha mãe, né? Não dá. E qual é que é o problema? Um monte de artista pegando novinha aí, por que que eu não posso? Ah, você quer saber por que você não pode? Quer saber? Quero. É porque você é casada e comigo. É que há tanto tempo que eu não pratico que eu esqueci. Nossa, porra, tudo quer se meter. Tô falando de outra coisa, tô falando do negócio do leite. Você entra aí com a mão de obra, eu entro com a matéria-prima. O que você acha? Eu acho uma boa. Eu sou bom de venda, a senhora é boa de produção. Por quê? Cada esguicho é um litro. Ô, mãe. Tranquilo, o que que é? Mãe, vim cá rapidinho. Só um instantinho. Olha aqui, ó, sua faca. Tu não faz de sonsa, não. É particular, tá, Sueli? Não, você não pode vender, isso é crimiota. Tu não pode pegar teu orelhinho materno e dar pra outro humano, não pode. Eu sei. Ó, mamãe tem um cão. Ô, dona Graça, e aí, e aí? Quando a gente pode começar? Olha, comigo começa agora. Só o sexo que eu demoro um pouco, porque, ó, tem que ter paciência. Vamos lá pra dentro. Vamos. Vamos. Vamos lá. Olha só, mãe, você não tem... Nossa, ô, Maiko. Ô, Maiko. Escuta essa aqui. Pelo amor de Deus, a nossa mãe tá maluca hoje. Que absurdo, Brit, você falar que a nossa mãe tá maluca hoje. Obrigada, filho. Ela tá maluca todo dia? Olha aqui, eu vou fingir demência, porque eu quero falar de uma coisa que é mais importante. Eu vou virar empresária. Desde quando tu tem jeito pra ser empresária, mulher? Todo negócio que eu toco cresce. Ai, que boba... Ai, deu três gotinhas. Claro. Que boba. Agora deixa eu comer meu doce de leite em paz. Doce de... É isso. Eu não vou vender leite, não. Eu vou vender os derivados do leite. Eu vou vender queijo, eu vou vender manteiga, eu vou vender estrogonofe. Estrogonofe? Estrogonofe? Não leva creme de leite? Ai, mãe, pelo amor de Deus, gente! Uhul! 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 Sinceramente. Uhul! Olha aqui, fui trabalhar não? Fui trabalhar não, cara. Tô boladona. Entupi o cano lá do banheiro, lá do puxadinho. Vou trabalhar como assim? Tô nervosa, brother. Tá osso. Não, não é osso não. Deu merda mesmo. É, mãe. Quê? Porra, tu não entendeu? Pegar leiteira isso daqui, ó. Leiteira. Gente, eu tenho que entender que isso é leiteira. Ah, vai lá. Mãe, pra que a leiteira? Porque a leiteira que eu vou botar aqui é a matéria-prima. Como é que é, mãe? Que isso, brother? Tu vai vender o leite da chubaquira? É leite de chubaquira. É. O leite na chubaquira, o leite sai do meu espírito, porra. Ai, o meu sonho era dar leite. A essa hora que tu pôs, eu recebi. Você tá falando de coisa? Que crime? Tá falando de uma coisa errada que eu tô fazendo, porra. Os bebês selvagem. Os bebês pegam o termamilo e mastigam como se fosse moela. Tô falando sério. Você tá maruca. Isso não vai dar certo. Eu sou contra isso que tu tá fazendo. Tá. Mas já que tu vai fazer com uns doces de leite de carponto, eu vou lá e eu entrego pro Krebs. Michael. Você coloca o anúncio na internet, nas redes sociais. Tá. Coloca aí falando que eu vou vender derivados do leite. Chore pelo leite, derramou. O leite que a vaca chorou. Tá. Essa que é brava de verdade, vem na coreografia. Vai, solta o sacanante, vem na fuleiragemzinha. 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 Ah, Krebinho! Oi, fala aí. Pra renorafarar contigo. Aqui. Te entregar os doces. Ficou pronto. Olha que demorou, hein? Eu ainda vou comer. Tô cheia de fome. Ué, tu não me falou que tu tava querendo comer. Quer comer? Acho melhor não. Eu vou me adiantar. Se adianta, se adianta. Eita, tímido. Tá louco em mim, Michael. Ô, Britt, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein? E quem tá vencido é você, sua vaca! Ai! Sua vaca! Fala de mim não, porra! Fala de mim não, porra! Que inferta, moleque! Que inferta, moleque! Tá doida? Bora fazer na mão, porra! Bora fazer na mão! Que isso? Toma, Gracinha. Gracinha. De onde é que tá vindo essas coisas? Da minha mãe. O quê? Da Minas Mãe, que é um estádio que não é pra mim. Minas é como se fosse uma mãe. Minas, é Minas. Nossa, eu adoro doce! Mineiro, então? Mineiro, paulista, solteiro politano. É homem do que? Mãe, deixa a Sueli parar. Foca no trabalho. Foca no trabalho. Tá, tá, vou focar. O que é isso? Como é que você tá fazendo? Ué, nego, não faz escaldapeito? Tô fazendo escaldapeito. Ah, meu. Calma. Gente, que... Ah! A inflexão. Não, a senhora ligou certo sim. Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho. Já tá pedindo? Tá, obrigada. Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que irá. A gente tá com muito pedido, vambora. Vamos, 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 vamos. Vambora. Vambora. Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não. Caraca, eu tô muito empolgada, por causa de que, ó... A quantidade de encomenda que a gente temo... Cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso. Eu tô sentindo cheiro de problema. Não, esse cheiro é... Mergaz mesmo, nossa. Tô com... Cara, que é muito leite? Eu tô com uma coalhada por dentro. Mãe, ouviu o que você falou. Não faz a maluca, não, viu? Não faz a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado. Cuidado, mãe. Que um V de visionária pra um P de presidiária... É um pulo. Cuidado. Sai em cima. Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa... Para. Na tua bunda é um pulo. Bracinha. Ai... Preciso falar com você. É o marido. Bracinha, eu quero uma explicação. Que negócio é esse de você tá vendendo doce de leite? Eu não vou te explicar porra nenhuma. Eu não devo explicação pra homem, porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto, o boi tá tomando a cana. Vai pra porra. Ô, pai, minha mãe agora é empresária. Moacir, eu te explico. Sua excelentíssima esposa resolveu agora simplesmente produzir doces com o próprio leite. Assim, você tá ficando doida toda hora desde o dia que eu casei contigo. Ô, Moacir, não adianta não. Isso daí é uma cabeça dura. Cabeça mais dura do que a bunda da Soinara. E a bunda da Soinara é o jacarandá, meu irmão. Eu não quero mais trabalhar neste ramo. Estou cansada. Olha aqui. Não vai ficar cansada, não. Não vai ficar cansada, não. Tá bom? A única pessoa que pode ter moleza aqui sou eu, quando me deparo com o negócio do Moacir todo dia. Agora a gente tá cheia de pedido. A empresa tá indo de vento, coisa. A gente vai ter que profissionalizar. Eu fico com a parte das embarazes. Acordou a garota aqui, ó. Chivaquina chorando. Ah, chivaquina chorando. Olha aqui. Uma coisa. Isso tudo que tá acontecendo aí, não conte comigo, tá bom? Eu não conto contigo nem pro sexo, que dirá pra isso. Ah, sai, sai, Moacir. A criança tá chorando, ferrou ainda. Moá. Sim. Faz, por favor, pra pretinha. É, dá uma mapa chuba, dá. Vai lá, eu já deixo o leite aqui, que eu tiro pela manhã. Eu tiro sete horas da manhã, eu já tiro e boto um bocadinho. Eu vou só esquentar, porque ela não gosta de leite gelado. Eu vou dar... Pronto. Vai, gente. Já? Já? Querido, isso aqui é micro-ondas sete vento, tá? Maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Graça! 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 Ó, se a porteira tá aberta não é pra vaca entrar, tá bom? Olha como é que eu tô. Olha aqui minha cutis toda me coçando depois do doce que eu comprei da Brit. Ah, é natural, porque meu doce não é muito gostoso, porque a gente tá acostumado quando come se lambuça. Ô, mãe, é. Pelo amor de Deus, a cara dela tá toda arambuzada. Tô com comichão. Eu tô sentindo uma coceira até lá, não. Chato, né? É chato. É muito chato. Não, não é muito. Eu tô falando chato o bichinho mesmo que dá na coisa. Não, eu sei porque eu já tive. Eu tive uma ocasião dezembro de 87. Eu era a amiga de um jogador de futebol. Quem? O Marquinho, o pé de bola e o Machadão. E aí o Machadão tinha uma vida, na verdade, que é muito diferente da minha. Não era tão... era muito mundana, né? Então ele colocou em risco o meu maior bem. Quem? Um dos seus filhos? Não, minha chubaca. Mãe, não fofo. Graça... olha só, se essa coceira não passar, eu vou te processar. Tá bom. Processa. É, Suelen. Que que foi? Ih, tá toda se coçando, né? Eu tô com coceira. Eu sei parar coceira com a língua, sabia? Hã? É, eu consigo parar coceira com a língua. Ela tem um esporão aqui, tem uma congência. Que era só eu fazer aqui, ó. É palhaçada, uma raia. É palhaçada. O que 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 tem, garota? É eu, hein? Como é que foi as vendas? Fala pra mamãe. Sucesso total, hein? Ah, é sucesso? É, cara, o dinheiro tá aqui. Cadê o dinheiro? Ó, dinheiro. Eita, que glória! Vendemos tudo! É, glória! Uma lista de novos pedidos aqui, ó. É, novos pedidos! Deixa eu ver os novos pedidos, deixa eu ver. Tá vendo pra quê? É, não sei ler. Pois é, ainda... O negócio é o seguinte agora, eu vou subir que eu vou descansar. Não vai descansar, não. Acabou o trabalho. Eu vou descansar sim, quero ver quem vai me pedir. Ih, meu Deus, sapatão tudo invocada. Eu vou! Acabou? Gente! Que isso, Marraia? Porra. Vai descansar. Com licença. Vai. Não vai me dar, Marraia, porque ela acha que é a única sapatão do Brasil. Ô, mãe... Vai descansar. O que é que tu quer? Vou te contar uma. Sabe o Krebs? Ele teve seda aqui, tu sabia que ele nem me deu bola? Natural, né? Eu fiquei bem chocada. Eu não acredito, Maipo! Caraca, tu não perde tempo, né? Olha aqui. Tá vendo essas mercadorias? Tô fazendo aniversário aqui. Ô, dona Graça, desculpa. Aqui também. As encomendas. Ah, tá. Desculpa. Tá tudo aí anotadinho. Tá bom. Eu vou pegar aqui. Pode pegar. Vamos pegar pra vender. Tá bom? Pega tudo. É um doce todo. Doce todo? Deixa só um. Perfeito, eu quero comer. Eita. Desculpa, dona Graça. Valeu. Tranquilo. Tchau. Tchau. Bom dia! Olha o que esses palhaças que estavam fazendo junta no banheiro. Eu tava raspando ele. Tem um lugar, tadinho, que ele não consegue chegar. Tipo essa paixa aqui, é trabalhoso. Tipo essa palhaçada de se depilar com água quente. Se queimar esse chuveiro. Olha aqui. Aí eu não vou poder lavar a chubaca, hein? Mãe, deixa de ser mesquinha, tá? Por quê? E outra coisa. Quer saber, tu usou meus kits lá? Meu óleo de abacate, meu óleo de coisa, meu óleo de amêndoa? Kit pobreza, né? É kit reareza, que é tudo de um real. Ô, mãe. Querida, me explica. Óleo de amêndoas pro cabelo, mãe? Não, óleo de amêndoa pro sexo. Fique você sabendo que a amêndoa é apetitosa. Então o homem come e quer repetir. Com o ócio preso não vai ter nem com quem usar, mãe. E quem disse que eu uso com o ócio? Ô, mãe, tô escutando, tá? Eu vou contar tudo pro meu pai. Eu já contei que eu não tenho medo de homem, eu contei mesmo. Que eu queria que ele ficasse com ciúmes de mim pra ele me pegar com força, não adiantou de nada. O Zé Luiz não funciona mesmo. Que Zé Luiz, mãe? O piruzinho do teu pai é o Zézinho. Ai, que tristeza, mãe. Ai, tem dois afins, que é o Luizinho, Zézinho e Luizinho. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou acender uma vela pro anjo da guarda do meu pai pra tirar ele lá da cadeia. E tu acha que o anjo da guarda de mocinha trabalha com ele? É ruim, ele não dá cachaça nem pro santo, porra. Ele quer economizar pra ele beber. E outra coisa, Britney. Anjo da guarda não tem dinheiro pra tirar ninguém na cadeia, não. É. Ué, mas e se esse anjo da guarda assim tivesse um cofrinho? Não acredito, Britney, que você gastou as suas economias pra trazer esse cachaceiro de volta. Olha aqui, Maico. Ele é cachaceiro, mas ele é meu pai, tá? E eu devo parte da minha vida pra ele. Nossa. E ele deve a vida inteira no bar. Isso é verdade. Ô, mãe, eu não tenho assunto mais. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser e o ponto acabou. Tô tonzinho comigo, hein? Agora, a casa é minha, eu também faço o que eu quiser. Acabou. O que você vai fazer? Pronto, acabou. Não te interessa. O que é isso, mãe? Acabou. Pronto, acabou e ninguém mais entra. Acabou. Tá aqui escorando a porta. Ô, mãe, eu não tô acreditando, mãe. Você vai deixar meu pai na rua? Vou. A porta que tava aberta, ele nunca quis entrar. Ô, mãe, pelo amor de Deus, você vai deixar meu pai no olho da rua? Ele pode ficar no olho do... Mãe! Ei, ei, ei. Mas, hein, você jura que não vai deixar esse homem voltar, né? Não. Tá, o Moacir só volta se o Zezinho funcionar. Como o Zezinho não vai funcionar, então ele não volta. Pronto. Pode esfarelar os ossos da mão de bater. Ô, mãe! Ah, porra! Ah, porra! Tá aberta dela. Por que que... Para de gritar, porra! Gente, abre aqui, caramba! Por que que aprendeu a gritar, porra? Ah, não sei, mãe. Não sei. Mãe! Porra! Tô ouvindo! Caramba! Por que essa porta tá fechada? Por que que a porta tá fechada? Ah, velada. Que fica gritando. A porta tá fechada porque eu não quero que o Moacir entra. Ah, tá. E todo mundo paga o pato. Pelo menos alguém pagar alguma coisa. Ah, era só a senhora botar um bafômetro ali na porta. Ele não ia passar. E você tem certeza. Vem aqui pra falar mal do meu pai? Que que é? Tá de visitinha rápida? Vai demorar? É, então, mãe. Na realidade, eu vim aqui pra decretar falência, sabe? E queria muita ajuda da senhora. Senhora eu não ajudo porque pobre a gente vai dar dinheiro se não acostuma. Eu posso ajudar com trabalho, tá? Não sei trabalho, não sei... Vai trabalhar no Francisco. Francisco? Franchise. O quê? Trabalhar de pedinte? É. Eu, amor? Olha pra mim. Eu não tenho nem o perfil da Brit. Olha pra mim, olha pro meu rosto. Olha pro meu corpo. Eu não gosto de pedir. É. Passei na porta do teu quarto no outro dia. Tô escutando um homem falando pra você. Pede o que eu dou. Pede, vadia. Pede o que eu dou. Sara, e o que aconteceu com aquele senhorzinho que te ajudava? Ah, ele tava exigindo muito de mim. A gente terminou. Ô, Sara. Ele tava querendo fazer o quê com o Tiago? Ele queria que eu fosse fiel. Ai. Ah, não. Mas esses homens pede cada coisa. Ah, pra porra. Não encheu de hoje. Não pede qualquer coisa. Você não pede fidelidade. Vá pra porra. É o novo 2015. Nossa graça, vai viajar? Não, o pobre não viaja. Quem viaja agora é a Maria fazendo um Globo Report. Isso daí é as coisas do Moacir, tá? Fala pra ele pegar a vazada aqui. Ai, coitado. Olha aqui. Eu vou embora com meu pai, tá? Já peguei minhas coisas. Ai, coitada. Ela já é feia. Agora vai ficar sem teto? Deixa eu ver aquela frase que opinião é igual bunda. Ahn. Então guarda a tua. Gracinha. Oi, meu pai. Oi, meu pai. Obrigado, minha filha. Gracinha, eu já saí da prisão. Estou aqui. Ahn. Você me perdoa, amor? Ah, pra porra. Eu, hein. Ô, mãe, presta atenção. O meu pai sai da cadeia e tu vai ignorar ele? É isso mesmo? Uma geladeira. Que tá igual uma prisão. Que só tem grade. Não conta? Já está interferindo na minha cadeia alimentar. Aí não tem problema, né? Gracinha. Gracinha, eu já entendi. Eu não tô servindo pra nada. Não é isso que você quer dizer? Mas isso tem muito tempo. Se você não quer, tem gente que quero. Eita! Muito bem! Pai, vambora. Vamo meter o pé, sabe? Não tá trovejando não, mas eu já vi que o tempo vai pechar pra nós. Vamo meter o pé. Vambora, vambora. Ô, Graça, é sério. Eu ouvi que vai dar uma chuva muito grande hoje. Cuidado com eles, hein? Olha aqui, querida. Não tem problema. Que se não molhar, diz o pé, não saberás que a tempestade passou por ali porque estavas de galocha. Porque se não é galocha, é o gato de botas. Porque não é bota, é sandália. Se é sandália, é o quê? É Mateus, versículo 7. Me leva, passou tanto tempo e você ainda me espera. Agora eu cheguei, você sabe, já era. Tudo ainda é pouco. Se eu ri, não, né? Jesus, eu ri, não, né? Ai, vou ver as notícias, sabe? E a cidade encheu novamente. Bueiros entupidos e ruas alagadas. As autoridades solicitam que a população não saia de casa. As autoridades não fazem porra nenhuma, é isso que elas não fazem. Porque aí depois tem uma chuva dessa, aí eu vou ter que descer esquibunda aqui, com a chubaquira agarrada no meu mamilo. Sinceramente, agora, meu Deus do céu, e a Brite? Cadê a Brite? Aí depois essa Brite vai se envolver numa enchente, aí vão querer pegar ela, fazer coisa ruim que vão achar que é o monstro do lago. Sara, para! Falou! Falou! Falou sim! Falou sim! Falou! Você falou! Cara, eu não falei por mal, Sara Jones! Falou sim, bicha venenosa, sanguessuga! Será que você tinha que ser, Maico? Querida Geralda! Esse quando que Geralda vai ter filho? Que não tem um homem que tem química com a Geralda? Por isso que ela não chega no final da biologia e não vai fazer história! Como vai? Ô, mãe, perguntei pro Maico se eu tinha engordado. Sabe o que ele respondeu? O que é? Que ela estava redondamente enganada! Redonda, é a senhora sua mãe, eu vou te mostrar! O que é que é? O que é sua mãe? Redonda! Vem aqui! Para! Não falei da senhora não, mãe! Desculpa! Para de rodar, porra! Tem labirintite! Não foi da senhora, foi da mãe dele! Porra, tá vendo tudo rodando, tô me mijando! Para, mãe! Fica sabendo que eu tô de dieta, tá? Eu chá de dieta até sexta-feira. Parei porque chega final de semana e a gente come de tudo, né? Uhum! Comi até o salgadinho! Salgadinho? O salgadinho! O salgadinho! O que é salgadinho? Qual é o salgadinho? O pagodeiro! O quê? Meu! Eu vou contar! Mentira! Dezembro de 87! Tá! A gente tava na associação atlética ali, aí chegou, aí ele falou assim, Lua, vai! Aí eu falei, iluminar os pensamentos dela! Iluminou? Foi? Ele botou o catinguele lá dentro! É! Bela história, adorei! Bela história! Obrigada! Não sei se interessa a vocês, mas eu e meu pai, nós sobrevivemos ao dirúvio! Que bacana! Sucesso! 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 Olha, graças a Deus, viu filha? Nossa! Eu acendi até vela, sabe? Não, tava preocupada! Rezei até pra gente confundir com o animal, sério! Acendi até vela! Acendeu vela, mas trancou a porta pra gente não entrar! Não, tranquei a porta pro teu pai! A porta pra vocês tá sempre aberta! Ah, mãe, agora também não me interessa mais que fique sabendo que a gente fomos salvos por um anjo! Anjo? Tá bom! É bolo? É bolo! De milho? É de milho! Posso levar dois pedaços? Corta um, pede pro anjo e partiu em dois! Mãe! Eu vou lá pra fora! Aí, ó! Não quero ver um chuchu de coisinha não, hein! Não tá falando nada! Então eu quero silêncio! Eu vou sair! Se eu voltar a ouvir um piu, eu vou... Ó! Tá, mãe, tá! É! É! Piu! 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 Pois não! Oi! E aí, Graça? Vai ficar só bisbilhotando a mercadoria ou vai levar alguma coisa? Vou levar a minha mão na tua cara! Não sei! Tô querendo esse gel lubrificante aqui, ó! Isso daí é gel de cabelo! Ah! É bom, porque tá tão cabeluda que eu já faço entertainedação! Mas você tá estressada, querida? Tô! Estressada! Me deixa. Tô percebendo. Me deixa. Tô vendo que a falta do Moacir já começou a fazer efeito, não é? Não é? Não, não é falta do Moacir, não. que eu não enxergo mais minha chubaca, minha barriga cobre. Entendi. Olha aqui, quanto é que tá a cerveja, hein? Pra você, que é minha amiga, minha vizinha, 10 reais. 10 reais? 10 reais. Mas é pra beber aqui ou pra levar? É pra mim e pro santo, é pra pagar a promessa do mocido assumido. Ah, então, peraí, que eu tenho uma simpatia pra te dar, que ela é maravilhosa, não falha. Você pega uma vela bem grossa... Enfia bem no meio do ar, por favor. Geralda? Oi, tudo bem? Oi, Geralda. Caramba, cheia de coisa, Silvia. Caramba, vai desencalhar. Eu tenho que subir, que eu tô ocupada. Tá bom. Tchau. Nossa, ela tá surdinha, que ela não vê a caixa fazendo assim. Nada. Cega também, né? Vamos lá ver o que é isso, pelo amor de Deus. Traz aqui. O que é isso daqui, gente? É uma camisa de homem? Meu Deus, camisa de homem, né? Vem cá, você não tá achando que isso daqui é o tamanho do Moacir, não? O tamanho do Moacir? Você tá insinuando o quê? Não, eu não tô insinuando nada, mas pensa bem, você deu o pé na bunda do Moacir. A outra lá, Geralda, é solteirona. Ó, quem sabe? Eu tô cagando. Eu, hein? Sabe o que eu acho que é isso? Eu chutei um pênalti mal chutado, ela foi lá e agarrou a bola. Ah, eu não sou de me meter na vida dos outros, eu não gosto dessas coisas, não. Mas... Mas é isso que você tá fazendo, né? Mas a Geralda tá numa seca que todo mundo aqui na comunidade sabe, né? Ela tem um fogo incubado, que quando isso sair, teu chifre vai ser dos grandes, viu, Graça? Eu tô cagando. É, o único problema é se eu tiver chifre, amor, que eu não vou poder andar de ônibus, mas eu compro um carro convencível e abro o teto solar. Oi, Graça. Que palhaçada é essa, Moacir? Ué, palhaçada? Olha aqui, Graça. É melhor você ficar sabendo de uma vez por todas, pra não ficarem fazendo fofoca. Eu e a Geraldinha estamos ficando. Ah, que voz é essa, tu engolir um ovo, porra? Ah, que palhaçada, Moacir. Por isso que a Geralt tava cheia de coisa das compras. Ah, já arrumou outra mulher pra te bancar, né? É isso mesmo, Graça. Eu vou fazer, inclusive, uma comidinha muito gostosa pro Moacir. É, eu cozinho e ele faz a salada. Só cuidado na hora do salpicão, que vai ficar te devendo. Não sabe de nada. Não sabe de nada.